Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui, Juzinho, fala oi, gente, tudo bem? Então, vai ter uma festinha de despedida da minha sobrinha e meu sobrinho, que eles vão pro Canadá, vão trabalhar. Então, é uma mistura de saudade com alegria, né? Porque eles vão trabalhar, vão pra um lugar diferente, e eles estão felizes, e a gente vai torcer muito por eles, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, aniversário da mãe, a gente vai aproveitar e fazer aniversário da mãe também, dia 8 de agosto foi aniversário da mãe. Quando eu postar esse vídeo, eles já foram pro Canadá, porque eu vou demorar umas duas semanas pra postar. E, assim, o que eu fiz foi, aqui, a fotinho deles, aqui da mãe, eu fiz a bandeira do Canadá com EVA, branco e vermelho, e a mesa, eu fiz branco e vermelho também, pra combinar, né, com a festa do Canadá. Né, Gil? O Gil adora essas épocas. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma toalha normal de tecido, eu coloquei uma asa dupla face por dentro, pra ela não ficar arrastando, não cair nada, né? Tá bem firme. E aqui, em volta, eu deixei esse pedacinho pra fazer, pra mostrar pra vocês. Minha irmã vai segurar pra mim o celular. Eu coloquei dupla face para papel, isso aqui, em toda a volta da mesa. E agora, eu vou mostrar pra vocês, como é que eu fiz essa parte do babadinho. É bem fácil. Aí, eu fiz o seguinte. Eu peguei... Eu medi, né, mais ou menos assim. Deixei essa parte branca pra fora. Aí, o que que eu vou fazer? Eu cortei o crepom. Eu acho, gente, que vai ser, mais ou menos... Só esse pedacinho que tá faltando. Eu vou cortar aqui. Se faltar, depois eu... Porque a gente vai franzir, né? Se faltar, depois eu comprei. Aí, o que que a gente vai fazer? Não vai dar trabalho nenhum, viu, gente? Olha, você vai pegar essa parte aqui e vai dobrar assim. Vai ficar desse jeito. O papel crepom, ele vai ficar bem amassadinho, não vai aparecer esses defeitos aqui. Fica tranquilo. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Colar aqui. Então, a gente vai diminuir um pouquinho o babado aqui de cima, pra dar certinho. Já tá quase, não? Da minha sobrinha chegar. E não vai dar tempo. Depois eu vou acertar aqui embaixo, tá vendo? Ó, sobrou um pouquinho aqui. Mas nunca dá certinho, né? A gente pode pôr reto ou o ideal é a gente franzir. Então, a gente vai franzir aqui. Depois a gente vai ajeitar. Assim, por enquanto não tá tão bonito, né? Mas depois a gente ajeita, fica bem legal. Ó. Agora dentro eu já tenho ajudante. É difícil gravar vídeo, gente. Parece fácil, mas não é, não. A gente acha que é fácil, mas o tempo que a gente gasta... E às vezes erra, tem que voltar a fazer tudo de novo. Gente, vou certinho. Olha que benção. Não vou precisar cortar. Certinho. Aí você aperta bem. E vai subir essa parte aqui. Sobe essa parte. Tá vendo que não aparecem os efeitos? É uma mesa simples, rápida. Não requer habilidade. Bonita. É só ajeitar aqui. Tá vendo? As emendas depois a gente dá um jeitinho. E essa é a mesa. Espero que tenham gostado, então, da dica. Que ajude vocês também. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.